Fala pessoal, Shark Tuxunara chegando pra mais um vídeo, mais uma live, mais um esquadrão showdown aqui no canal Usando dessa vez o time do campeão do torneio 34k do canal, que foi o Noipitai, o Noipitai, parabéns aí pelo torneio, pelo campeonato Ele mandou aí dois times, não foi só um, ele mandou dois Ele mandou o dragão e o steel, a gente vai usar os dois nesse showdown, tá? A gente vai usar três vezes o dragão, três vezes o steel Os times vão estar na descrição do vídeo, o primeiro aí do Mondragão é Scarf, Dracovic, Scarf, Killen, Scarf, Duraludon, Specs, Dragapult Komou e Noivorn de botas E aí o steel é Leftover, Scissor, Leftover, Scurvy Knight, Scarf, Giraxe, Scarf, Escadril, Cobalion e Magnezone Firmeza, gente Então, simbora caçar batalhas Noipitai, obrigado aí por ter mandado os dois times Vou usar os dois aqui na live Lembrando vocês, se quiserem ajudar o canal, virem membro aí pra dar aquele suporte pro canal Ou deixa o like ou comenta Ou caso tenha Amazon Prime, deixa aquele Twitch Prime lá na Twitch Que também ganha cargo de membro aí no canal, tá gente? Então, por favor ajudem e obrigado pra quem ajudasse embora caçar batalhas Let's, let's go Já temos o primeiro e é Steel, mano Não é um matchup muito bom pra gente Realmente não é, não é, não é Não tem ninguém pra parar as coisas do Clef, que ali, velho Se eu tivesse um Dark, já parava ele um pouquinho no lugar Mas infelizmente, no Infelizmente, notei O jeito Se começar com um desses bichos que estão soltos É, como eu falei pra vocês, o Clef que vai ser o bicho Vai ser um bicho problemático demais Vou dar Taut primeiro, no primeiro turno Problemático demais, demais, demais Ele vai atacar? Ok Não era algo que eu esperava, mas funciona pra mim Vai ficar dando Play Rough Mas ainda continuo sem muitas alternativas pra esse Clef Dá só o Flamethrower quebrar o possível Sash Porque já ajuda Embora eu sacrifique o meu Noivern Eu entro com Specs Dragapult E Flamethrower é grátis Então tchau, Clef Então sem Hazard, sem Estátua, sem nada pra você Flamethrower tá sendo dado Ninguém quer tomar Esses dois aqui, esses três de baixo não querem Sobra os dois de cima Sobram os dois de cima pra entrar E eu acho que entra o Egg Slash Exatamente Que tá no Balloon É que eu não sei o dano Eu vou salvar o Dragapult O Dragapult é muito forte, velho, nesse matchup Vou pro Jararanga Porque vai que veio o Shadow Ball O Bulletproof salva a gente Agora Jararanga seja importante, né? Tem golpe super efetivo aí contra alguns Tem Taunt pra parar outros no lugar Mas é que eu acho que o Dragapult O dano Flamethrower também é muito importante Enfim Sordidense Dragon Tempo, atirar de campo Rezar pra acertar, né? King Shield Ok De qualquer maneira, o Dragão Teio é só pra tirar você de campo Você não sabe o que o Dragão Teio faz? Ou só ignorou o fato que eu tô dando Dragão Teio, né? Ok Trouxe o Caesar Dá Taunt nele Infelizmente o Bulletproof não protege de Bullet Punch Vai entender Dual Winged Beat Aí eu também não esperava que você teria esse golpe Mas... Ok Ok, ok, ok Um de Stealth Rock Vou ter da outra Dual Winged Beat E é mais um A-Kill Mais um A-Kill de Dragapult Só escolher aí quem vai ser o... O bicho a cair Ele tem a opção de dar a prioridade de tentar pegar o A-Kill com o outro Nem quis Só me dar o Caesar mesmo Se você me falar Que nesse time Tenho muito Scarfer, mano Mas ainda assim Mais que o Escadril Acho que só o... O Kill, hein? Por que você entraria com o Escadril? Se o Escadril dele for Scarfer Ele pode dar Earthquake sossegado Não tem imunidade Eu acho que o Dragapult é muito mais útil do que os demais, velho Eu não acho que eu morro, no entanto, pro Escadril Foda-se, vou dar o Flamethrower É, de fato eu não morro A gente já descobriu o Escadril dele era Scarf Dificilmente ele vai ter outro E a questão é o Wakeslash tendo ou não Vou direto com o Kill, hein? Vai mudar de forma Vai dar só o Shadow Sneak Salvar o meu outro bicho Darth Power mesmo Vai me dar o Wakeslash E aí sobram dois bichos que tomam Flamethrower E o Ferro Thorn Eu acho que dá pra ganhar no Ice Beam Ah, apesar que é Scarf, não é Dá só o Earth Power aqui Vai dar o Shadow Boy e matar o nosso É mais garantido permanecer com o Dragapult Do que com o Kill, né, velho Specs Flamethrower, né, GG? É melhor, é melhor, é melhor Mais seguro Que já era Ferro, já era Scarmore Que vai perder o Sturge E ainda que ele seja Botas com o Sturge Que não é Aí ele vai morrer pro Flamethrower, GG GG, 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 GG Vai ir pro Dragão Essa mais uma GG, mano E a Lakazan Ok, Fantasmas agora Fantasmas, Fantasmas Prioridade, Prioridade Rápido A questão é só com quem ele começa A questão é só com quem ele começa Será que dá pra começar com você? Ou começo com o Kyurem Começar com o Kyurem nessa Gostou de Gengar É importante pra dar Já nesse Gengar, já, velho Qual é esse bim? Vai dar um bom dano Vai vir o Focus Blast que vai errar ainda por cima Se fosse Specs aí eu teria perdido o meu bicho Eu acho... Não, não vai escafar Ainda que possa entrar o Egg Slash Eu vou ficar com o meu bicho Ele tá falando que Eu posso ter ganhado o jogo já Mas eu acho que não Mas tá longe ainda De acabar o jogo Muito longe mesmo Vou pra Jararanga Sacred Sword Defensiva A gente aguenta Vou só dar os rocks Enquanto eu entro o Mimikill Vou dar Taunt Apesar que ele tem um Sword Dance já, né? E agora Play Rough é livre Play Rough é livre É livre, é livre A questão é quem eu quero sacar O que vai ser o Noivern mesmo? Keyberry Keyberry Mimikill Ok Você é mais importante que você? Acho que não Então vamos Primeiro você Flash Cannon Tá longe de acabar, velho O jogo Vai dar Shadow Claw A gente vai aguentar Aí o Shadow Sneak Acho que não mata Se o Shadow Claw Só tirou aí isso E os mais seguidores aí Gordinho Vesgo Zeus Anderson Obrigado aí Por seguir aqui na Twitch O jogo só acaba Quando termina Exatamente, mano E aí a pod Detray Slash Mas uma vez Hum Vai mudar de forma Vai dar Sacred Sword De novo Vai dar só Taunt Porque aí o Mimikill Entra em Rocks E ainda toma o Taunt Não pode setar E aí fica mais lidável Entrou o Mimikill E aí infelizmente Eu não posso Tocar o Mimikill Infelizmente Eu não posso Tocar o Mimikill E praticamente Eu tenho que dar Uma kill pra ele É um set Que realmente Não toca Aquele bicho Mas Eu só dragotei Então Ele vai How to play rough E ele é imune Se eu soubesse Que ele é How to trocado Pô Shit 59 68 Tem os outros bichos Não sei se eu vou direto Pro HelloFairies Eu acredito que não Mas é problema Se ele sentar Eu me lasco um pouco Ele vai errar Dois play rough Faz isso comigo Não Mas acerta Até pro Hacks O contrário Você ganha O bagulho Aí eu vou Deixar o Mimikill Mais dois Porque você é Vesgo Oh porra Não é uma bosta Mano Vou direto Pro HelloFairies Agora Foda-se Que eu acho Que ele vai sentar Aproveitando Que eu não posso Tocar ele Ai Caralho Ele deu play rough Direto Ok Foda-se Deixa eu cair Ah mano Pelo amor de Deus Cara Se você me fode Vou entrar com o Kyurin Você me ferra Demais Desse jeito Ah meu querido Deve estar calculando Pra ver se o Ice Beam Mata Eu acho que não Eu esqueci Que o Kyurin É Scarf Esse Mimikill Deve estar com a sorte Tremenda Ainda por cima Ou não Finalmente Errou Não 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 What the fuck Is my Akuris Lucky Pazera Também queria saber Porque eu perdi Meu Drorado Porque você errou Dois Play rough De falar Viu Por essa Eu realmente Não esperava Mas enfim Dentro Gengar Você deve estar Esquecendo Que eu sou Scarf É Pelo jeito Esqueceu 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 Trade Slash Daí eu tenho Jararanga Pra ele Vem o Secret Sword De novo Aí eu dou Aquele Dragon Tail Maroto Ou dou Tout Primeiro O King Shield O King Shield O King Shield Taut Sai Eu não sei o que ele vai querer fazer Pelo menos Pelo menos ele não pode dar Nem Sword Nem o King Shield Mas O bom do Jararanga É esse Taunt Pra cancelar Tanto a Corsola Quanto o Trevenant O único que ameaça De fato Já era aqui É o Dragapult Agora Somente 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 Entrou exatamente O Dragapult No turno Que eu dei Dragapult Isso ajuda Bastante Infelizmente Veio o Clear Body E entra a Corsola Clear Body Não Outro golpe lá Veio o Taunt Aqui só E meio Que eu vou Pro Dragapult Que eu pego Uma kill Aqui Eu pego Uma kill De Shadow Ball O cara Tá putaço Eu quero Essa vez Ok Juniborg Agora é Grama Ok Então seja Você faz Uma festa Tremenda Depois que eu me levar Principalmente Do Ferrotorne Então vou deixar O Killen E o Dragapult Por último Que o Dragapult Também tem Flamethrower E acho que Vai ser Isso Vai ser Isso Começou Você Começou Ferro Life Tovers Ferrotorne Da Taunt Porque eu não sei Se eu mato ele De primeira Flamethrower Eu quase mato Ferrotorne Que era o único Bicho que eu precisava Mesmo Derrubar Antes do Do Killen E do Dragapult Fazer a festa Meio que agora Rapaz É clicar Botão Com esses dois Então o ferro Já era É clicar Botão Com o Killen E com o Dragapult Vai precisar De um Azokaberry Da vida De algo assim Para poder Se livrar Da gente Digamos Que você seja Scarf Gerardaga serve Para Principalmente Para O Hillabum Caso precise Ele não tem mais Entrada Draco Saitama É o que menos Faz coisa Considerando Quem sobrou Vou pro Saitama Então Considerando Quem sobrou Ainda pegou Paralise Considerando Quem sobrou Mano Como O step Principal dele É de água E depende E todo mundo Aqui aguenta Eu vou sacar Ele é Scarf Agora tá paralisado Que não vai fazer Falta mesmo Ainda mais Paralisado assim Deixa ele cair Porque aí eu entro Ou com o Dragapult Ou com o Killen Já consigo Aí uma kill Praticamente Tromungus Já dá um bom dano A gente toma O Rock Helmet E aí Meu querido Você Mostra a entrada Mostra a entrada O que realmente Não tem O Amungus Era um dos pokémons Que tinha regenerator Entre o Tungrow Que normalmente Tem um Special Defense Terrível 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 Vou salvar o máximo possível Zoom Lens Ok E aí Derrou o Focus Blast Ok Vou dar o Flamethrower Só pra Chip Ou pra muito dano Nossa O Kyurin matava fácil Esse era o único Que eu tava muito preocupado Pro Kyurin matar Então agora Foda-se Aí se bem Até o final Agora Esse era o mais Preocupadinho Que eu tava Entrou o Rilabon Tá no chão Volta um dois Ele vai dar o Forfeit É GG Aqui o Kyurin Tava De fato Acabando com o jogo Mas Só mais um Ok Lutador Eu não queria Estar com esse time Mas Ok Fazer o que Realmente Não queria Estar com esse time Contra os lutadores Mano Ai Vai ser complicado Mano Vai ser complicadíssimo Complicadíssimo Não fode Mano Não fode No primeiro turno Caralho Veio Stealth Rock No primeiro turno É de fuder Velha E eu não tenho Brave Bird Nesse bicho Não tem ninguém Que para Esse negócio Tipo Damage Pelo menos Porque também Não tem muito Que fazer A respeito Lose Combat Abaixar as defesas Vou dar aí O turn Caramba Como esse time Sofre Tá certo Que o matchup É total dele Mas Como sofre Velho Vou parar Vou parar o head Eu queria dar Outro zen Mas Ele tem um Urshful Que se entrar De graça Pega aquilo Ele tá com a defesa Abaixada E eu não quero Errar de novo Trollou cara Ok Vai tomar Algum dano Vai flinchar Vai flinchar Steadfast Ok Tem o Neste Plot Mas o máximo que ele vai ter é a Vacuum Wave Então Cara Tirou bastante ainda Ok O cara já era Já era Giraxi ainda tá vivo pra ver o outro dia Entrou o Terrakion Que pelo jeito que entrou Chutaria Scarf E aí eu não tenho mais entrada Vou ter que sacar um aqui praticamente Que seja o Zony O Zony é mais leve que todo mundo Deu Earthquake Estamos no chão Vem pro Corve Vamos primeiramente dar o Roost Aqui Enquanto eu entro o Urshful Body Press Tirar nada de dano Eu não sei se é Ro Mano Era Ro Caralho Ok Como fazemos agora Se tiver Sucker Ele pode dar aqui agora É realmente um jogo muito difícil É um jogo terrivelmente difícil Um Earthquake mesmo Entro com Keldor Toma um bom dano Infelizmente vai ativar isso Vai vir o Drain Punch Low Aí eu não esperava Foi esperto Foi esperto Deu Drain Deu Drain Punch Deu Drain Punch Se eu tivesse tacado de novo Eu tinha derrubado com Keldor Praticamente Passou um Tip Vem o Maki A gente tá no chão Realmente não esperava Não esperava E eu não sei se o Giraxi sobrevive Eu não sei se o Cobalho Deve sobreviver O Cobalho deve sobreviver Entra o Komou Mais um Mas tem muita prioridade ainda ali Mano sobrando Fora esses dois aqui Que são mais rápidos que eu Meu time Véi Entra o Terrakion É Mano que eu não tenho alternativa Ele vai dar Earthquake E a gente vê se ele é Scarf Ou não Eu acho que é Eu realmente acho que é A gente vai ver aqui agora Se for GG Porque meus dois bichos É mais lento GG mano Não vai dar não Pra enfrentar o lotador Com esse Ai Vou afetar de novo Oh sorte Ok Ai Cê tá de sacanagem Ai Cê tá de sacanagem Muita sacanagem Saudades Brave Bird No Corvinati E aí Lucas De boa mano Tô aqui sofrendo Com o Mon Steel Se tivesse ele estilo Eu ia ser GG Easy A quem dera É complicadíssimo Mano É complicadíssimo Só de Ritmon Top Só de Body Press mesmo Enquanto vem o McPunch Já tomou algum dano Já enquanto a gente Se recupera Se for ficar dando Esse golpe Vou direto pro Jirashi Tirou um dano Tremendo Deixa eu já me livrar Uma das prioridades dele Que é o Ritmon Top Mas ainda tem mais Quantos aqui De prioridade Um Dois Possível três Ai me fode O rolê Ritmon Lee Sacar o Zony Porque não tem motivo Pra permanecer com o Zony Magnet Pull E tinha prioridade mesmo Tá o Volt Switch né Oh High Jump e Miss Essas horas precisam de uma sorte Também né mano Se não dá não De Esca Nessas horas Precisa de um pouco de sorte Também velho Porque o Match Up Não é nada favorável Chumotchan Também tem prioridade É uma bosta mesmo Vamos de Magnesão Redray Punch Vai dar um pouquinho De dano ainda Fire Punch Aí vai derrubar O Magnesone Pelo menos enfraquece Esse bicho Mas tem Fire Punch Porque eu já tava Indo pro Scissor Já Ok Então bora Cobalha Dá um Close Cobalt Aqui Finalizar o Hitmonchan Aí é no mínimo Speed Tycoon Esses dois né No mínimo Letra Terraque É no mínimo Speed Tycoon Os dois velho Vai ainda baixar aí As defesas Dando Close Combat Vou entrar de Corvik Knight O que se foi Scarf mesmo A gente já se livra Do Scarf dele Já se livra Do Terráque Vem o Urshifu Não tem muito o que fazer não Tá derrubando Uh Sobreviveu ainda Tirou algum dano Nossa Tirou tão pouco Velho Thunder Punch Estamos no chão E é de duas ruas né Ou ele tá preso Do Thunder Punch Eu posso dar Earthquake E ele vai dar Forfeit É GG Eu praticamente Ganhei Ah sei lá velho Eu não vou falar Que foi por causa Do Mizu Hitmoli Não Mas já ajudou Ter um saque a mais né E o cara trocou Pra Pedra Quando eu tô com o Steel Agora Cheetar Lacroque Barbaric Gigalife Colosso Hypeer Ok Mano é tipo Escadril Arrebenta Tá ligado A questão é saber Quem é Scarf Quem tem Balun E por aí vai Ahn Ahn Sane Corve Começou Titar É um Body Press Grátis É um Body Press Grátis Ou Vou dar um Body Press Foda-se Vou dar um pontão Já no Titar Ativa Guave Evento Thunder Wave Vou dar outro Body Press Vem Hyperior Tirar algum dano Pelo menos E ativa Wickness Policy Dá só E o Turn Que saiu Que é muito bom E aí eu posso ir pra alguém Que arrebente O Hyperior Eu sou mais rápido Com você Posso dar o O Flash Apesar que você tá no Não, mas pelo menos Enfraquece Foda-se Pelo menos Enfraquece O Sente vai salvar O Hyperior Justamente por conta Do Boost Da Special Defense Mas é que o Hyperior Também é defensivo físico Então Sei lá, né O que eu ia fazer Ahn Meu medo de ir pro Escadril Quanto Speed tem O Lyca Rock Tem muito Vou pro Cobalha mesmo Dá só o Iron Head Essa ninja deve matar E eu não dropo Minhas defesas aqui Pra enfrentar o próximo O Barbaricum Não ganha Mesmo dando Show e Smash Porque eu tenho prioridade ainda Pro Gigalith O Dark Quake A gente vai sobreviver Eu precisava Enfraquecer o Gigalith No caso Foi a morte mesmo Só mais rápido que o Titar Mais rápido que o Colosso Só esses dois Que podem entrar Pra tentar vingar Provavelmente o Lyca Rock Entra, né Exato 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 Eu tenho bastante Spinge ainda Eu vou dar Close Combat Pra não deixar ele setar Apesar que ele só deu Close Combat também Life Orb Por que não mostrou Life Orb? Já ajudaria Mas tá dando Close Combat Pelo menos Pelo menos, pelo menos, pelo menos O que dá pra fazer é entrar com o Jirashi Ver se ele é Scarfra ou não Daí o turn Aí caso fosse Sesh, eu já quebrava o Sesh Sacava o Corvinite, entrava com o outro e mais ou menos ganhava o jogo Vou pro Jirashi Só ir o turn mesmo Enquanto eu entro o Titar Já tomo um bom dano É que eu não sei se o Titar vai ter mais Speed que o Caesar Seria terrível se tivesse Vou entrar com o Escadril Vou dar só Iron Red que acertou todo mundo Espero que não tenha Flame Body no outro bicho, velho No Colossal Será que o Colossal tem algum 7? Tá, o Colossal também não é Vai dar só Flametrover, ok? Então a gente vai cair Só se ele for o Fokus Sesh Só se ele for o Fokus Sesh O que dá pra fazer É quebrar um possível Sesh no Colossal Com o Jirashi E depois tentar suipar o Escadril no final Ou eu entro com o Escadril agora Dorf, que é que ele também não deve ter entrado A não ser que seja Barbaracle Balloon Então o Colossal cai Se o Barbaracle for Balloon é triste Que aí ele vai poder setar E o meu Bunch não mata Tá, ele troca o Liker Rock pensando que é mais rápido Tá no chão, vai ser só o Barbaracle mesmo Que não tá no Balloon, graças a Deus Então aqui eu acho que é GG É, vai cair no Sesh Ele vai dar Shell Smash E aí a gente termina o lance com o Caesar E aí a prioridade do Caesar vem a calhar É Bullet E é GG Mano, pra finalizar aí As batalhas em Monotype Então-ses Noipetail, obrigado pelos dois times que você mandou aí De fato, o dragão Era o seu favorito Foi o que eu mais gostei de usar mesmo Obrigadão aí pelos times E pessoal, se vocês gostaram Do esquadrão de hoje aí Em Monotype Com dois times Já deixa aquele like embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Vire membro do canal Ou dê aquela assinatura lá do Twitch Prime Lá da Twitch Compartilhe com os amiguinhos E com as amiguinhas E lembre-se para não perder No conteúdo Fique de olho no tubarão